Entidades ligadas ao meio rural se reuniram em Linhares nesta quarta-feira para discutir melhorias das condições de trabalho no campo. A reunião contou com representantes do Ministério do Trabalho, da CNA e sindicatos da região norte. A reunião contou com a presença de produtores rurais e representantes de instituições trabalhistas do Espírito Santo e foram debatidas as dificuldades no campo e apresentadas soluções. Nós estamos aqui com o Ministério do Trabalho Brasília, Superintendência do Trabalho do Espírito Santo, CNA Brasília, Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo e sindicatos rurais do norte do Espírito Santo presentes aqui. Juntando aí representação de trabalhadores, representação dos produtores rurais e a nossa representação de governo do Ministério do Trabalho e Previdência para discutirmos aqui, para darmos continuidade à discussão que a gente já vem fazendo aqui há vários anos para a melhoria das condições de trabalho no campo e para as garantias também aos produtores de que tenham segurança jurídica nessas contratações, no trabalho que sofre evolução ano a ano. A gente já está discutindo a questão da mecanização na própria colheita. A agricultura, que é um dos pontos fortes de Linhares, enfrenta diversos desafios, como também em outras partes do país. E debater esse assunto é extremamente importante. É, principalmente quando nós falamos da região norte do Espírito Santo ou do Espírito Santo, nós estamos fazendo, nós vamos falar aqui, focar muito na questão da colheita do café, que é onde a gente recebe pessoas de fora, pessoas que migam de outro estado para o nosso estado na colheita. E nesse sistema tem muitas fazendas que têm alojamentos. E é um dos grandes problemas que às vezes não estamos totalmente enquadrados, não por desconhecer, mas talvez por algumas normas pequenas que a gente pode ser penalizado. A gente tem feito esses eventos de promoção do trabalho sustentável por parte do governo e também divulgando o nosso trabalho de promoção do trabalho decente, na ideia de a gente melhorar as condições de trabalho no campo, para a gente ter mais produtividade, mais segurança e menos problemas para o produtor rural, mais segurança jurídica principalmente. A falta de mão de obra local para a colheita do café, por exemplo, gera a necessidade de buscar em outros locais, o que precisa ser feito de maneira correta para evitar eventuais problemas. Quando vai trazer a mão de obra de fora, a gente sabe nesse período de safra de colheita que tem que trazer mais gente, é importante que o produtor vá até a localidade que ele vai trazer o trabalhador, contrate ele primeiro, assine a carteira para depois fazer o transporte dele para cá, sem custo para o trabalhador. Então você vai ir lá, vai contratar e vai trazer, arcando com todos os custos para evitar depois problemas. Então você vai formalizar o vínculo, estando contratado tudo certo, trouxe ele, aí certamente não terá nenhum problema, ele poderá trabalhar na sua propriedade, fornecendo as condições adequadas de alojamento. Quando são encontradas soluções para tornar o trabalho no campo mais seguro e decente, todas as partes saem ganhando. Tem as máquinas já modernas e o que falta é treinamento para o pessoal. Nós temos o Senar que proporciona treinamento para trabalhadores e produtores rurais, mas do universo de produtores, apenas em torno de menos de 10% passa por assistência técnica e gerencial. Além disso, o mercado, o mundo sai ganhando, porque você tem um alimento na mesa com mais responsabilidade. A gente é produtor rural e há tempo nós criamos grupos, além de cooperativas, além de associações, então a gente tenta que cada vez mais conhecimento, como esse dia de hoje, que a gente vai agregar conhecimento, tanto para os meus colaboradores, quanto para nós patrões, que empregamos e que precisamos cada vez mais ter responsabilidade em produzir, em contratar, em empregar, porque nós não somos mais hoje somente o dono da roça. Nós temos a fazenda, nós temos moradias, nós tratamos com transporte, além de transporte de pessoas, transporte de alimentos, então nós estamos de A a Z. Importante buscar alternativas.